Bem-vindos ao M-Line Grupos, subscreva no canal e deixe o teu like Bem, acredito que todos vocês já devem ter visto sobre essa história aí do Puff Didi Dos escândalos até a prisão do mesmo Isso que já é uma grande notícia no mundo inteiro Podemos dizer aqui no Brasil, visto que eu sigo mais um bom número de canais brasileiros E só pra relembrar aqui, eu sou angolano e vivo em Luanda Bem, mas no vídeo de hoje não vamos falar sobre isso Porque isso já é uma notícia que todo mundo sabe O que nós vamos falar é qual é a relação do Puff Didi com o astro canadense Justin Bieber Porque após toda essa notícia sobre o Didi vir à tona Outros boatos também vir à tona junto com suposições De que o Justin Bieber também passou na mão do Didi Bem, pra nós entender isso, primeiro temos que ver um pouco sobre a história do Justin Bieber Numa breve descrição, Justin Bieber é um cantor e compositor canadense Que em 2007 teve 6 vídeos em que cantava covers na plataforma YouTube Descoberto por Scott Brown, que se tornou seu agente E depois de seguida levou ele pra Atlanta Que lhe apresentou ao cantor Usher E em seguida o cantor Usher, como era amigo do Puff Didi Apresentou os dois Foi aí que começou a relação profissional dos dois Depois de um tempo, Justin Bieber fez um sucesso absurdo E os dois seguiram caminhos diferentes E a relação dos dois tinha acabado por aí Era isso que nós pensávamos, mas estávamos errados Porque após passarem-se anos E estarmos aqui hoje Onde Puff Didi está sofrendo essas acusações Notaram que em vídeos antigos de Justin Bieber Junto dele Supostamente Justin Bieber parecia não estar muito confortável nos vídeos Só pra relembrar que nessa época Justin Bieber tinha apenas 16 anos Mas não foi apenas isso que fez surgirem essas especulações O que tornou essas especulações mais válidas Segundo a opinião das pessoas É numa música antiga do Justin Bieber Intitulada Yami Segundo especialistas ou segundo as mídias A mensagem dessa música lançada por Justin Bieber 2020 Supostamente foi uma indireita sobre o ocorrido No clipe, algumas pessoas mais velhas estão sentadas à mesa Na companhia de Justin Bieber comendo Mas a comida de fato não está visível E é aí que entra a suposição Porque no final do clipe é que realmente a comida é revelada Que aparece um prato com pizza e uma imagem não muito nítida do cantor Mas vale aqui relembrar que tudo isso não passa de uma especulação Porque o próprio cantor ainda não saiu à tona E nunca se pronunciou sobre isso Mas o que você acha sobre esse assunto? O que você acredita? Deixe aqui a sua opinião nos comentários E não esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho das notificações Deixar o teu like Compartilhar o vídeo com os teus amigos E bateu! E não esqueça de se inscrever no canal